E hoje a gente vai trazer vocês com a gente aqui no Inhotim. Inhotim ele fica uma hora, uma hora e pouquinho de Belo Horizonte e é um museu a céu aberto né, o maior museu a céu aberto do mundo. Para entrar aqui você vai pagar inteira 50 reais e meia 25 reais, mas se você quiser o transporte aqui você paga 35 reais por pessoa e é bem importante escolher esse transporte porque as coisas são muito longe. Então vem conferir com a gente, a gente já parou para tomar um cafezinho aqui ó, mas já já a gente vai explorar aqui. Olha que bonitinho! Gente, uma das coisas importantes é vocês pegarem o mapinha, pra vocês saberem onde vocês estão indo e o que vocês estão vendo. porque é tão grande, mas tão grande que às vezes a gente nem sabe onde que a gente está e a gente dá a volta e volta no mesmo lugar, sabe? Então isso é uma coisa importante. Vem cá lindo, aqui tem um negócio que você vai se ver diferente, quer ver? Esse vidro. Fica igual a barata toda, né? Fica igual a barata toda, né? Barata toda, né? É. Igualzinho. Essa daqui é a primeira obra que a gente veio, essa obra aqui é uma obra de 2002 de um americano. Não viu nada não? Mas é pelo vidro, pelo vidro você vê também. Já cansou? Não, não. Foi esse um passo, né? Não, então é que essa obra é bonita? Então, essa daqui é a segunda obra que a gente veio, essa aqui atrás, ó, com toda coloridona. E essa daqui é de um brasileiro. Ela foi feita em 1977. Ele tá revoltado. Porque a obra que a gente foi agora, que a obra, como é que chama? Marcenaria, marceneiro? Marcenaria. Essa obra, ela é escura. Não dá pra ver muito direito. Aí a moça tava explicando pra ele. Ele tava revoltado. Não conseguiu ver nada aqui dentro. E foi por isso que a gente não filmou pra vocês também, porque não dá pra ver nada. E a... A GoPro não é muito boa, né? E não pode ter flash nem nada. E a GoPro não funciona muito bem no escuro. Mas esse daqui saiu numa revolta. Pelo amor de Deus! Como que a gente veio ver uma obra escura? Ai, Jesus! Você pode ligar o flash por quê, gente? Porque é a simulação dele lá. É a simulação. É depois que eu fui ver. Geralmente a gente não lê as coisas antes de entrar no trem, né cara? Não pesquisa, né? É. Tem que pesquisar, viu? Verdade. Gente, olha que linda essa visão daqui pra lá. Tem bem um banquinho pra você ficar admirando. Tem a aguinha caindo. Tem a aguinha caindo. Tem a aguinha caindo. Ai, dá uma calma. Tem cheirinho de eucalipto, gostei, mas... Tem uns eucalipto ali. É, tem uns eucalipto ali. Ai, dá um cheirinho de eucalipto. É muito bom. Chegou num virante que não tem nada. Nada. Não tem nada nesse virante. Tem, mas tem um lugar bonito, gostoso, hein? Fresquinho aqui dentro. O que você acabou de falar? Eu não. Fala. O que você acabou de falar? Eu não. Acabou de falar que mulheres não querem namorados. Elas querem fotógrafos. Porque tem um pessoal ali e a mulher tá mandando cara pra fazer várias poses. Filma, não. Ela falou que ela mandou uma foto pra fazer várias poses. Aí ele tá assim, coitado. Tá na mesma situação que eu. Na mesma situação. Tá muito diferente, não. Tá no mesmo barco que eu. Vai. Quem mandou? Vamos tirar uma foto ali? Vamos lá. Vai lá. Gente, a gente já cansou? Olha lá. A cara da derrota. Estamos aqui no Jardim Vereda. Eu tenho um preparo físico muito bom. É porque você fica querendo ver tudo, né? E de carrinho, tipo, ele te deixa no ponto e depois você pega. Então até agora a gente não pegou carrinho. A gente só rodou a pé. Mas agora o nosso plano é descansar um pouquinho, pegar o carrinho e continuar, né? Continuar. Com certeza. E depois almoçar. Almoçar. Tem alguma parte melhor que tem almoção. É. Mas aqui tá gostando demais, tranquilo. É, dá só um... Barulho dos animais. Sossegado. Dos animais. Olha só como é que a gente tá, gente. Despeçado, né? Uma galinha. Uma galinha. Uma galinha na cabeça. Tô morta. A gente já tá procurando, a gente já tá procurando aqui o ponto do embarque. Quase que a gente pega pra direção errada. É. Gente do céu, vem preparado, viu? É. Vamos lá? Vamos. Antes de embarcar? Aqui ó, tá falando desse lugar aqui. Tchau. 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 e andamos no carrinho que que você achou andamos no carrinho de adrenalina a gente andou atrás aí a gente falou assim no carrinho não acelera não aí a mulher foi lá e acelerou bastante eu não achei que ia cair para ser um carrinho de montanha-russa a gente tá chegando aqui nas vigas só porque eu falei tem medo de fechar a boca mesmo acelerou o trem chegar aqui nas lindas gente gente chegou no jardim desértico é o lugar que eu acho mais lindo aqui olha só tô fazendo confusão na minha mente não é fácil achar as coisas aqui nesse mapa embora esteja tudo explicadinho aqui do lado mas a gente passa um aperto dependendo só de tecnologia né mas vamos lá tá mais perdida que segue tirotei tá perdida aí pau tá perdida para que lado que você vai você vai onde que tem chão Zinhos assim que vai nós você assim que para as ig에 regions temos isso né e o que é e aí e aí e aí e e aí e aí e e aí e aí Quanto que deu, senhor? 28 e poucos. Eu também. Fitness também, do jeito que no azeia acabou. 28 e 5 também. Aqui é uma gracinha, mas não tem muita opção, muita variedade. Tem muita variedade de salada. E o quilo aqui é 90 reais. Então, assim, mas o que tem é que tem cara de ser gostoso, né? Vamos comer pra ver se tá aprovado ou não. Gente, deixa eu dar só um parecer da comida pra vocês. O que você achou lindo? Comida gostosa, né? Só que e a filinha de uma hora e meia? Tá uma fila grandável, menino. Tem que separar 20 minutos só de fila. É, verdade. A fila é muito longa. É uma vida de fila. Até preguiça de comer. É, eu acho que faltou gente. Mas de todo jeito, a hora que a gente foi já era tarde. Já era mais de duas horas. Então, saiba que... Olha que lindo. Pera. É, você viu que bonitinho? Então, saiba que... Se você vier, vem assim... Se você vier mais cedo, você vai pegar mais fila ainda. Já vem sabendo que tem fila pra caramba. Tem, tem que ser no forró, né? Que engraçado. Que engraçado. E parece que a pessoa mesmo, né? Que eles estão saindo da parede. Não tá? Não. Não tá? Essas capas estão pedindo comida. Tenho certeza. Olha aí, as olhando pra gente. Tipo assim, não dá comida, filho. Não dá comida. Chamar igual cachorro. Olha lá. Não, não, não. Ela não tá pedindo comida? Tá. Bocão, fé dele. Gente, essa aqui é uma das obras mais bonitas que tem. É de uma brasileira que chama Adriana Varejão. Só que ela também é muito estranha. Vou mostrar pra vocês por quê. Olha a frente. É assim, ó. Vim aqui logo depois de almoçar, hein? Nossa senhora. Tá legal. Gente, que agonia desse chão, olha. Que agonia que eu tô deixando. Não dá? Não. Putz, vou ver que eu sou mole mesmo. É que eu sou bunda nobre. É que eu sou bunda nobre? É. Gente, umas considerações. A gente já tá indo embora. Mas antes disso, eu queria dar umas dicas pra vocês. Primeira de todas é aceitar o carrinho quando a moça na recepção te oferecer. Porque ajuda demais. A gente anda demais. A gente tá cansado. Deve ser o quê? Umas três horas? Três e pouco. E olha que a gente tava de carrinho. Se a gente tivesse, tava enrolado. Tava enrolado. É muito. A gente anda muito. Cansa muito. Então, aceita o carrinho. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é, se você quiser, você pode trazer tipo lanchinho, garrafa, essas coisas. Não tem problema. É bom você trazer garrafa. A gente não trouxe, mas tem bebedouro espalhado no parque inteiro. Então, você não precisa ficar com medo. Tipo assim, ai, tem que comprar água logo que chegar, né? Exatamente. E é isso, eu acho. As minhas dicas, você tem alguma coisa? Não, tá ótimo. É isso mesmo. Então tá, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Vou terminar esse vídeo de hoje com vocês aqui. Dá like aí pra nós. Pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Beijão. Até o próximo. Tchau.